Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos, você que nos assiste aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, também seja bem-vindo. Bom gente, teve uma conversa lá, digamos assim, entre Jojo Toddynho e Mirella, ontem na segunda... Jojo Toddynho e Luís Ambiel, não Mirella, né gente? É que eu estava falando da Mirella em outro vídeo. E aí assim, a Jojo Toddynho meio que perdeu a paciência com a Luís Ambiel, né? Não entendeu por que que ela, digamos assim, a Luís Ambiel tem o desentendimento com algumas pessoas e depois faz as pazes, né? E aí a Jojo Toddynho não entendeu muito bem isso, por que que a Luís Ambiel faz isso, né? Porque a Luís Ambiel diz que ela tenta conversar, resolver o problema, dá uma segunda chance, na verdade, para aquela pessoa, né? A Jojo Toddynho falou que com ela não tem segunda chance, não. É uma chance só, a pessoa fez, fez, se não fez, não tem outra chance, não. A Luís Ambiel falou que gosta de dar uma segunda chance. E aí a Jojo Toddynho também falou, olha, Luísa, aqui dentro não tem negócio de ser forte, fraco, não. Acho que todo mundo é aquilo que Deus quer, entendeu? Se Deus permitiu a gente estar aqui, eu posso ir para a roça com você, eu posso sair. Se Deus permitiu eu chegar até aqui, Deus pode permitir eu ficar, ou Deus pode querer que eu saia também. Então tudo depende da vontade de Deus e também não tem essa questão de número de seguidores. Foi o que disse a Jojo, né? Porque muitos falam, ah, ele tem mais seguidores que eu, então ele é mais forte, tem mais torcida. Nem sempre, né? Nem sempre isso acontece, né, gente? Então foi uma discussão aí entre Jojo Toddynho e Luís Ambiel que teve, né? Enfim, Jojo é curta e grossa, né? Fala o que pensa, enfim, não mede esforços, não, e disse que não dá segunda chance para ninguém, viu? Mas é isso, gente, fico por aqui, meu Instagram, que está na tela, arroba andréponte, sigam lá. Convido vocês para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui tem novidades, vídeos novos para vocês todos os dias. Então não deixe de se inscrever, não, para não perder nada, tá bom? Um super beijo para vocês, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo.